Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. 2 de agosto de 2011, é, estou no fundo para minha empresa, o Maxval, né, vamos avancher. É, vou revir meus amigos, meus colegas, meus amigos, minha empresa, vamos avancher. Aposentado. Veja como é a carta do INSS com a revisão. Super rodada em brasileirão. Você vai saber a respeito dos 4 times que jogaram hoje. Suiza morta. O Tribunal de Justiça do Rio é investigado. Ouro inédito. Você vai saber a respeito da assaltadora Fabiana Moura. Ouro inédito, né? Essas outras notícias você vai saber logo mais do jornal. Ou essas notícias de capa de audiência, você vai saber junto a algumas notícias do site Office. Você ainda pode pensar, vim por promoção Plimobil. Hoje tem nova cartela na página 44 do seu jornal. Ouro inédito, né? Ouro inédito, né? Agora, essas outras notícias você vai saber logo mais do Jornal André Luiz. Já está lá pra você. Ouro inédito, né? Ouro inédito, né? Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a terça, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090 Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A consulta do velhinho. O velhinho vai ao médico e reclama de dar uma perna direita. O médico examina, examina e não acha nada de errado. A sua perna não tem nada, está perfeita. Então por que é que dói? Ah, deve ser por causa da idade. Idade? Como é que a outra tem a mesma idade e não dói? As notícias, por favor. 1 Jornal André Amorim Oi, 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 oiêêêêêêêuu Jornal Ciência de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Aposentado, veja como é a carta do INSS com a revisão Correspondência que começa a ser enviada hoje para segurados informará o valor do reajuste e atrasados O pagamento da correção começará amanhã Detalhes na página 17 do dia Na página 12 da Sessão Rio de Janeiro Tragédia, menina de 9 anos pega a arma do pai e atira na cabeça Detalhes na página 12 da Sessão Rio de Janeiro Entre as páginas 36 e 40 da Sessão Ataque Super rodada no Brasileirão Os quatro times cariocas jogam hoje Flávio e Ronaldinho em Caiuavaí Vasco quer vencer o Ceará em homenagem a Ricardo Gomes, que está internado Botafogo pega o Palmeiras e o Fluminense busca a reabilitação contra o São Paulo Ainda na Sessão Ataque Na página 43, ou inédito Fabiana Moura, no salto com vara, é a primeira atleta do Brasil a vencer uma prova em campeonato mundial Fabiana assaltou 4,85 metros em Daegu, na Coreia do Sul Juíza morta Tribunal de Justiça do Rio é investigado Conselho Nacional de Justiça quer explicações sobre falta de escolta para Patrícia Scioli Detalhe na página 8 do dia Na página 20, na Sessão Economia Servidor fecha acordo com o Governo Federal E 420 mil garantem até 31% de aumento Nas páginas 4 e 5, na Sessão Rio de Janeiro O bonde que tombou, passou por 13 repados em 22 dias Só o freio foi trocado oito vezes E agora, as notícias do site Bofo Chico Nils Thelman solta o verbo e exibe foto fazendo gesto obsceno A atriz divulgou foto em seu blog pessoal e no Twitter Nils Thelman resolveu soltar o verbo na tarde de... Ontem, terça-feira, dia 30 A atriz utilizou o blog e o Twitter para fazer um desabafo Seguido de uma foto em que aparece mostrando o dedo indicador Ué, não, é o dedo do meio, que isso É o dedo do meio Sem explicar exatamente sobre o que você estava falando A atriz escreveu em seu blog um texto Onde fala que às vezes é necessário se valorizar E deixar algumas pessoas de lado Às vezes é necessário excluir pessoas Para ser feliz Escreveu o artista Em seu Twitter Nils Thelman explicou quando tirou a foto Foi num ensaio, gente Achei divertido Mas hoje caiu como uma luva Depois aí, né Tweetou o artista Recentemente, Nils Thelman teve de deixar a novela Morde a sua obra da Globo Por ser o personagem ser considerado Incóprio para o horário das 7 da noite Nova temporada de Hipertensão Estreia em 8 de setembro A atração terá 16 candidatos e dá 500 mil reais ao vencedor A segunda temporada do reality show Hipertensão Estreia no próximo dia 8 de setembro Na Globo Logo após A Grande Família O programa terá 16 competidores Sendo 8 homens e 8 mulheres Que vão lutar pelo prêmio de 500 mil reais A cada programa, os participantes serão submetidos a provas Que vão explorar o lado físico e psicológico O competidor que apresentar o pior desempenho e desafio Terá de deixar a competição O programa será apresentado por Lenda Kovslovski Os competidores são Adriana, de 24 anos, do Rio de Janeiro Bruno, de 29 anos, além de Paraíba, Minas Gerais Danilo, de 29 anos, Goiânia e Goiás Fernanda, de 36 anos, São Paulo, capital Joe, de 35 anos, Rio de Janeiro Kelly, de 25 anos, Recife, Pernambuco Larissa, de 24 anos, Recife, Pernambuco Marina, de 30 anos, São Paulo, capital Mauro, de 31 anos, Rio de Janeiro Natália, de 27 anos, Rio de Janeiro, capital Patrícia, de 25 anos, São Paulo, capital Poliana, de 27 anos, Brasília, Distrito Federal Raquel, de 23 anos, Goiânia e Goiás Ramon, de 23 anos, Rio de Janeiro, capital Tatiana, de 23 anos, São Paulo, capital E Tiago, de 28 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais E agora, a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Filme de Silvio Santos, começa a ser produzido na versão 3D O empresário promete conferir a pré-estrédia Uma vez no Brasil A fantástica história de Silvio Santos e o cineasta Guga de Oliveira Finalmente, o empresário General Bravanel Autorizou a largar na filmagem de A Uma Vez no Brasil A fantástica história de Silvio Santos Que leva-se na tela do cineasta Carlos Augusto de Oliveira Mais conhecido como Guga de Oliveira Irmão do José Bonifácio de Oliveira Sobrinho O boi Sem mesmo ler o roteiro de 400 páginas O filme baseado no livro A Fantástica história de Silvio Santos Jornal André Amorim Silva, que o Homem da CD Garantiu a Guga Que em 12 de dezembro de 2012 Data em que completará 82 anos Estará na primeira fila do cinema Para conferir a pré-estreia do longa A sinopse contar como Filho de um imigrante grego De hoje em Luíde Deixou o papão de Camelô Para ser reverenciado como um dos mais Ventes filhos homens de negócios e entretenimento no país Segundo Guga Amorim Silva E autor de cursinho de livro O primeiro foi o time produzido entre 89 e 90 pelo SBT A profissão cinematográfica até um tom sociológico Neste plano atrás das soluções Usando um plano de fundo Revisões turísticas e culturais do país A entrevista Na entrevista O cineasta conta os detalhes do filme Que começa com um flashback de Silvio Santos Começando com Fernando do Trapento O sequestrador que invadiu a sua casa No Umbi em São Paulo E o manteve durante 7 horas Sobre a mira de uma pistola Em agosto de 2001 De 2001 Confia dentro do site O Fuxi Da gente Muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal do Mãe Edição Mil Cento Não, desculpa Mil setecentos e onze de hoje Quarta-feira 31 de agosto de 2011 O que que eu dou aqui Super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal Agência Melhor dia Tua vida A cobertura É legal contigo Assim é Ah não se esqueça O site é www.ofuxi.com.br Edição www.ofuxi.com.br Ah você vai confiar aí Você vai ler aí Entrevista o Silvio Santos da gente Fui A respeito do Silvio Santos da gente É só A respeito do Silvio Santos da gente Tchau 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 Tchau